Então, esse é o vídeo normal de alguma coisa normal. Eu tô fazendo vídeo, tá mãe? A minha mãe tá aqui e ela está ajudando muito no vídeo. Esse foi o barulho de... E agora eu estou aqui. Galera, eu estou... Eu tô jogando esse negócio aqui porque, tipo... Pera, eu vou mostrar uma coisa. Esse não é meu celular, esse é da minha mãe. Por isso que tá assim, bugado. Não vai ter vídeo mais, porque você não tá lançando vídeo mais. Ó, nem eu sei. Porque, tipo, tá bugado. Esse é minha casa real. Porque, tipo... Porque... Ah, tá bugado. E eu não posso mostrar como que é o meu pozinho aqui na vida real. Então, esse é o real. É de uma casa. Eu queria mostrar os itens que ele tem, porque são muito daoras. Mas eu não posso, porque... Porque é youtuber. Porque é youtuber. Youtube. É, sabe. Vocês conhecem o youtuber. O youtuber é uma bosta. Não, tô zoando. Tô brincando, tá? Tô zoando. Tá, voltei. Nossa. Mano, eu saí pra fazer uma coisa simples, tá? Só pra... Tipo, simples mesmo. Tá. Agora minha mãe tá vendo o filme. Não esquenta. Eu sinto muito, Alex. Eu sinto muito, Alex. Fala. Não, não quer falar. Vou mostrar aqui. Eu vou pra lá, porque minha mãe tá aqui vendo o filme. Não quero atrapalhar ela e... Nem ela atrapalhar. E nem ela atrapalhar. Nem almoçar. Galera... Não sei se eu tô falando. Por que essa aqui não almoçar... Não, mano. É porque, tipo... Eu vou... Eu vou almoçar depois, só que agora não. Porque, tipo... Por que não? Pera. Pera. Um segundo. Flor 1. Tulipas. Oxi. Consegui mais. Tá, galera. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo curto. Pra falar que meu canal foi um... Que meu canal original foi deletado. Não, pera. Esse é o meu canal original, né? Seu retardo. É, eu tô aqui já não sei. Que o meu canal mudou. Ele foi... Editado por alguns problemas técnicos. Não. Não são técnicos. É porque... Lembra de um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, tá? Ele... Ele foi... É... É... Ele... Ele teve restrição. Mas por que? Por que, Felipe? Por que? Ó, primeiro. Meu canal vai mudar. Muito. Daticamente, tá? E outra coisa. Isso eu falando. Isso eu já falei. Mano, por que você vai mudar de canal? Mano, eu já falei. Youtube. Youtube é uma bosta. É... É... Exatamente. É... A internet sempre ferra com todo mundo. Ela só quer ferrar com todo mundo. E nós aqui do Youtube. É... Sempre só fica com isso, tá ligado? É... Mas tá. Vocês estão falando. Mas não vai ter vídeo. Vai lançar vídeo. Eu acho que vocês não estão falando isso não. Mas... Tá. Ó... Pra quem quer saber. Porque tem muita gente perguntando pra mim. Tipo... Gente que me conhece, tá ligado? Tipo... Fora... Da... Da... Aqui, tá ligado? Elas conhecem e... Ficou falando. Tô falando. Esse vídeo é bem diferente. Porque geralmente eu faço vídeo legal. Coisa e tal. Sempre. Tipo... É... Mas dessa vez eu tô aqui. Falando sobre o meu canal. Que foi deletado. Por restrição de menor. Tá ligado? Então. O que eu vou fazer? Vou ver se meu canal pode voltar. Ele vai mudar de nome. Ele vai... Como eu já disse. Ele vai mudar... Drag... Dratic... Não. Não. É que eu tô falando. Draticamente. Tá ligado? Mas tá. Por que ele vai mudar? Por quê? Eu já disse aqui. Por que ele vai mudar? Por quê? Por que esse vídeo é bem diferente. Já falei isso também. Tô falando coisa repetida. Mas tá. Ele vai mudar. Por quê? Pra quem chegou a guardar. Por causa de restrição de menor. O que que é isso? Quem não sabe, tá? É porque o YouTube... Tá achando que ele tá restringindo meus vídeos. Porque ele tá achando que eu tô fazendo... Que eu devo tá fazendo vídeo errado. Por quê? Eu não tô fazendo vídeo. É. Esse YouTube... Eu levei um strike, tá? Eu levei um strike. Eu vou parar de... De ser todo brincalhão assim, tá? Porque eu levei um strike. Fiquei triste. Não posso fazer vídeo há um tempo aqui. E eu vou procurar esse cara. Porque eu sei que não foi... Não foi, tipo... Não tá certo se eu gostar. Não tá certo mesmo. Tá. É. Então, eu vou procurar o cara que me deu strike. Eu vou procurar o cara que me deu strike. E é isso. Tá. E quando eu procurar... Eu vou achar... E quando eu achar... Eu vou conseguir o meu canal de volta. Não se preocupem. E... É. Então, só foi isso. Esse vídeo foi só eu. Falando sobre isso. O vídeo todo, tá? Então... Se vocês gostaram... Na verdade... Esse vídeo não é... Dinâmico do meu canal, tá? Então, esse vídeo é meio tiche, tá? Então, é... Tá. Resumindo. Meu canal foi deletado. Eu não sei por quem. Não sei por quê. Não sei por nada. Não sei de nada, tá? Só sei que ele foi deletado. Vou parar de brincar. Vou parar de ser brincalhão naquele jeito que eu era. Tipo... Ficar jogando só, tá ligado? Eu vou começar a... Sei lá. Você entendeu o que eu tô falando? Tipo... Meu canal foi... Eu levei um strike. Eu tô triste por isso. Eu acho que eu vou levar mais um aqui. Porque... Mas... Eu vou procurar esse cara. E vou... E vou... Eu... Eu não sou mal, tá, galera? Eu não sou... Eu não vou fazer merda. Eu vou... Simplesmente achar esse cara. E... E dar um trocado, tá? Então, valeu. Falou. E fui. Foi esse vídeo. Tchau.